Olá meninas, hoje eu vim gravar um vídeo que eu resolvi fazer porque eu quero complementar um post que eu vou fazer no meu blog sobre o meu silicone, que já faz mais de 6 meses que eu coloquei e teve uma leitora que pediu pra eu fazer um post contando como foi esse tempo, o que mudou, essas coisas, entendeu? Então eu decidi fazer esse vídeo contando tudo sobre a minha cirurgia, desde como eu decidi até hoje Então vamos lá, eu anotei uns tópicos aqui no meu celular pra não esquecer de falar nada pra vocês dessas coisas que eu acho importantes Primeiro, como eu decidi? Olha, eu já queria colocar silicone assim desde sempre, lógico, né? Tipo, desde que eu comecei a entender direito como era e desde que eu comecei a me incomodar porque eu achava, tipo, não que eu era uma sem peito, não, mas eu não gostava porque, tipo, eu sou meio altinha assim, eu tenho 1,66m de altura e eu achava que o meu seio não era proporcional com a minha altura então tinha roupas que eu queria colocar que eu não me sentia bem e eu ficava Ai, se eu tivesse peito, essa roupa ficava legal Ai, se eu tivesse peito, esse biquíni ficava legal Então, tipo, biquíni, por exemplo, eu só gostava de biquíni com bojo Até que uma amiga minha começou a vender uma marca de biquíni chamada Manuela Melo que eu comecei a gostar mais porque ela vinha de uns biquínis com babado, com paetê e eu gostava de usar mesmo sem silicone porque ele dava mais volume, entendeu? Só que, tipo, ela tinha uns modelos que eram aqueles lisos eu não usava jamais, nunca, nunca, nunca usava biquíni liso Então, era uma coisa que ia me incomodando só que, tipo, eu sempre falava pra minha mãe ai, tá, um dia tu vai colocar, um dia tu vai colocar, um dia tu vai colocar e aí, esse dia nunca chegava, né? Tipo, a gente nunca tinha marcado uma consulta no médico nunca tinha ido atrás de nada e aí, empurrando com a barriga eu sabia que um dia eu ia colocar quando eu botasse pressão mãe, eu quero, eu quero de presente de aniversário e pronto ela ia me dar, mas foi uma coisa, assim, bem rápida e inusitada eu tava, tipo, numa clínica de estética fazendo um procedimento e conversando com a mãe de uma de uma amiga lá ela falou do doutor Antero e tal comentou que ele colocou circunas nas filhas dela e tal não sei o que, tipo, eu me empolguei muito entendeu? e aí foi quando eu decidi, não, eu vou lá com ele e vou vendo o que dá então, tipo, eu fiz uma parceria com o doutor Antero e por isso que eu coloquei tão rápido, assim por isso que foi, ai, não tem nem o que pensar eu tenho que colocar porque vale muito a pena, entendeu? eu fiz uma parceria com ele então, tipo, saiu muito em conta pra mim eu não sei qual é, tipo, quanto ele cobra pra todo mundo tipo, por isso que eu não vou falar, tipo, o valor do médico aqui porque, assim, cada médico tem uma forma de pagamento às vezes ele conhece você e ele pode fazer uma forma de pagamento melhor ou ele pode dar mais desconto, entendeu? então é muito variável mas eu creio que é na faixa de 5 mil reais a parte do médico, entendeu? eu acho que ele deve dar um desconto você deve pagar 4, deve ser nessa faixa e aí, eu era louca, né? eu sou muito ansiosa então, tipo, isso foi o que? numa sexta, sei lá eu sei que eu fui no consultório do doutor Antero com meus exames todos prontos eu liguei pra minha sogra, que é médica tia, pelo amor de Deus, me receita todos os exames que eu tenho que fazer pra pré-operatório de silicone que eu quero fazer tudo, já querei com tudo pronto beleza e agora o que? dia 10 de novembro, sei lá e eu ia viajar pros Estados Unidos dia 2 de dezembro então, tipo, a louca eu falo, pelo amor de Deus eu quero que ele diga que dê pra botar antes de viajar porque eu quero colocar antes de viajar e aí, beleza fiz todos os exames, todos aí eu fui lá com ele na quarta com tudo pronto aí, beleza eu sei que ele falou aí eu perguntei sobre eu poder viajar, né? ele disse que, tipo, com 20 dias 15 dias é tranquilo viajar ele só indica, tipo, que a gente viaja com sutiã cirúrgico que é pra evitar, sabe? a pressão do avião e tal mas que eu não poderia carregar peso então, enfim não teria problema fazer antes da viagem minha mãe ficou louca tu já vai botar, menina tu já vai botar vou, 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 quero botar tudo bem ele falou ah, eu tenho uma vaga pra semana que vem isso é uma quarta, né? segunda e tal aí eu não, mas não tem vaga pra sexta já? eu me programei pra sexta ele você já quer sexta? eu falei, já ah, por mim já beleza marquei pra sexta então, tipo, eu fui no médico quarto não deu nem tempo de ai, meu Deus daqui não sei quanto tempo não era, tipo, dois dias eu ia colocar silicone beleza como eu escolhi o tamanho? olha, o tamanho eu fui, tipo, assim doutor Antero quanto que eu tenho que colocar? aí ele falou assim eu acho que você deve colocar 305 pelo tamanho dessa altura vai ficar proporcional ele disse se eu colocasse menos não ia preencher todo o formato do meu seio e se eu colocasse mais ia ficar, tipo, vazando aqui pro lado então, tipo, qualquer coisinha que eu engordasse já ia ficar horrível entendeu? e aí, então, eu falei não, então se o senhor disse que é 305 então, a 305 tá dito a não ser, lógico, tipo eu acho que você deve confiar muito no seu médico no tamanho que ele lhe indicar a não ser que você fale não, eu quero, tipo, muito pequeno muito discreto aí ele vai te falar um tamanho menor ou então, se você falar eu quero o muito grande eu gostei o muito grande então, você coloca mais do que ele lhe indicar vai muito da pessoa mas eu confiei no médico e não me arrependo nem um pouco a forma da prótese a forma da minha prótese é redonda eu acho que é, sei lá é a mais comum e foi colocada por cima do músculo o meu médico me disse que, tipo por baixo do músculo é só em outros casos, assim em casos raros e eu coloquei por baixo a minha cicatriz é aqui embaixo quase não dá de ver, assim e ele disse, tipo dá pra você colocar pela auréola, né pelo umbigo tu já tem várias outras formas de fazer só que, pela auréola eu já tinha lido muito que muitas mulheres perdem sensibilidade no seio e o meu médico me disse que pela auréola é mais indicada em casos de extrema queloide quando você tem, tipo muita queloide aí você coloca na auréola porque a cicatriz fica bem menor e menos imperceptível bom, quanto aos preços o do médico, né eu já falei é um caso a parte cada médico tem seu preço cada médico tem sua forma de pagamento você tem que ir realmente com o seu médico pra ver quanto que é aí a prótese é R$1.900 e parcela em 10 vezes se eu não me engano o hospital também depende do hospital eu fui na Unimed como eu não dormi eu paguei eu acho que a mamãe pagou a vista então teve desconto a vista tem 10% de desconto eu acho que foi uns R$1.300 se eu não me engano tem o anestesista e o assistente que foi eu acho que R$1.000 R$1.000 R$1.200 por aí e eu acho que só bom, quanto a cicatriz eu acho importante falar um pouco também sobre a cicatriz porque assim o meu médico não passou nada pra eu passar na cicatriz até eu voltar de viagem porque ele queria ver como que era a minha cicatrização realmente só quando eu voltei que quando eu fui fazer minha consulta ele mandou eu passar a Calocote Calocote é uma pomada muito pequena ela é desse tamanhozinho aqui e ela custa eu acho que R$160 é muito cara muito cara e você passa assim em cima da cicatriz todos os dias antes de dormir a minha cicatriz tipo de um lado eu achei que ficou um pouco de calóide assim você passa o dedo e fica um pouco alto do outro lado tá tipo lisinha entendeu mas só isso e no meio eu sei criou estria mas eu acho que foi porque eu engordei porque assim lógico né estica a pele tudo tem tudo isso só que eu viajei e as estrias tipo foram aparecer depois de mais de dois meses ou seja eu já tava tipo uns dois meses nos Estados Unidos eu já tinha engordado então eu acho que foi por isso que começou a aparecer a estria tipo teve muita estria tipo muita estria vermelha sabe que vinha até aqui assim que o biquilí não cobria mais nossa eu fiquei possesso assim tanto que quando eu voltei eu já tinha tipo mais de três meses de operada e ele não deixou eu voltar a molhar braço e nem fazer Muay Thai porque ele achava que poderia nascer mais estrias mas eu conversei com a minha dermato e ela disse que isso não interferia que tipo as estrias já estavam ali e tinha que cuidar das estrias que pela cirurgia eu já poderia voltar a fazer exercício físico então eu comecei a fazer o tratamento de estrias com a Carbox gente a Carbox dói muito quem já fez deve saber deve saber o que eu tô falando porque dói demais a Carbox sério é uma dor assim insuportável olha que eu não sou mole pra dor gente eu gritava assim sério o meu peito saía o meu seio ficava como se tivesse jogado um gato assim tivesse azunhado sabe de só sangue dói demais e tipo você tem que fazer umas dez sessões assim pra ter um resultado assim bom tipo e podia ser que saísse quase tudo mas não era garantido sair tudo entendeu como era vermelho ainda tinha chance de sair tudo mas nunca se sabe então eu cheguei a fazer duas sessões mas foi quando apareceu a doutora Paula Witt aqui em Boa Vista que é a Dermata eu já fiz um vídeo com ela eu vou deixar o link aqui e ela me indicou o tratamento com laser CO2 fracionado gente é dos deuses sério não dói não dói não dói cara só isso e na primeira sessão eu já vi resultado sério gente a minha inscrição já sumiram quase todas em duas sessões e ela disse que eu só vou precisar fazer quatro então tipo é maravilhoso não façam carboxi tá gente façam CO2 tracionado é vida esse laser é vida sério é muito maravilhoso esse laser e aí enfim já estão quase saindo das minhas estrias eu estou dando graças a Deus muita gente tem dúvida também quanto a voltar a praticar exercícios físicos bom o meu médico disse que é muito relativo de médico pra médico tem médico que libera tipo dez dias pra fazer caminhada um mês pra fazer não sei o que etc bom eu voltei a malhar só quando eu voltei de viagem na verdade eu fui tipo uns dois dias pra academia lá quando eu tinha mais de dois meses de cirurgia ele o meu médico me indicou dois meses voltar a malhar membros inferiores três meses membros superiores mas leve e corrida geralmente com três meses porque três meses dizem que é o tipo o tempo da cicatrização assim sabe e o tempo da prótese se adequar então tipo mas na verdade eu só voltei a fazer corrida quando eu tinha uns quatro meses quatro meses e alguma coisa mas porque realmente incomoda incomoda muito tipo você quem colocar silicone tipo for voltar a correr você vai ver que tipo uma sensação muito estranha hoje eu não sinto mais nada eu tenho seis meses eu corro normal não sinto nada 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 como se eu não tivesse silicone igual antes Muay Thai também não me incomoda em nada e ah gente muita gente tem dúvida também sobre amamentação se prejudica a prótese olha gente não não prejudica isso é passado assim superado não prejudica em nada a amamentação a prótese de silicone e outra você também não precisa mais trocar tá tipo a que eu coloquei pelo menos acho que é Silimed a marca tipo é pra vida inteira você não precisa trocar a não ser que você queira lógico porque silicone não é uma garantia que seu peito não vai cair nunca não vai não sei o que não entendeu tá ali mas depois pode cair se você quiser trocar levantar tudo bem mas trocar tipo porque a prótese venceu não a não ser que dê algum problema você tem que tipo sempre tá olhando pra ver se não porque não sei se vocês sabem mas tipo 2% das pessoas que colocam silicone eu acho que é 1% sei lá corre o risco de ter rejeição e você nunca vai saber se você pode ter rejeição ou não a não ser colocando porque os exames não vão mostrar entendeu cada organismo é e tem esse risco entendeu eu conheço gente que deu rejeição tipo não é assim nada ai o fim do mundo não tipo a prótese fica dura e tal e tipo o seu organismo quer expulsar aquilo então você tem que trocar geralmente tipo se der só de um lado você só troca e tipo tudo bem entendeu mas tem gente que dá rejeição pra sempre e não consegue ter a prótese porque o seu organismo não aceita mas é muito difícil muito 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 difícil mesmo eu adorei o meu resultado adorei o meu pós-operatório foi assim tão maravilhoso que às vezes eu tinha até medo porque não parecia que eu tinha feito cirurgia não parecia e tipo eu não dirigi eu só dirigi quando eu tava lá nos Estados Unidos tipo há muito tempo mas geralmente os médicos liberam pra dirigir tipo com 20 dias por aí levantar os braços é um mês pelo menos assim tipo você pode levantar até aqui eu lavo o cabelo assim entendeu mas isso aqui você vai demorar um pouquinho não fazer na verdade eu tipo com os 20 e poucos dias eu meu Deus meu Deus meu Deus tipo era automático porque eu não sentia dor isso é um perigo não sentir dor porque você não lembra que você tá operada você está operada entendeu então pode acontecer alguma coisa sei lá né e aí mas você tem que ter muito cuidado mas gente é uma coisa assim maravilhosa assim a autoestima da pessoa vai lá em cima primeira coisa que eu fiz foi lá eu comprar um monte daqueles biquins lisos sem nada porque eu falei agora eu vou ficar bonita de qualquer jeito porque não preciso mais de biquini com bojo não preciso mais de sutiã com bojo não preciso mais de biquini de babado de pai ter posso usar biquini lisos que vai ficar bonito de qualquer jeito toda a roupa que eu coloco fica legal então assim dá um up entendeu então assim quem quiser colocar não tem essa história de ai só vou colocar quando eu tiver filho ai sabe Deus ainda vou demorar muito pra ter filho entendeu ainda vou demorar demais e assim o meu resultado eu amei achei perfeito perfeito e assim no começo ele fica inchado ai você acha meu Deus tá grande demais quando depois ele começa a desinchar pelo menos que eu fui assim ai eu fiquei ai meu Deus acho que era pra não ter colocado maior ai tá muito pequeno ai tá muito pequeno depois de alguns meses ele se adequa sabe parece que não tem nada ali não tá mais duro ele dá um caimento assim natural o meu tá muito natural tipo não tá aqui em cima juntão então eu gostei demais assim agora eu já acho que está perfeito eu não colocaria nem mais nem menos nossa eu agradeço muito o meu médico inclusive eu vou deixar os contatos dele aqui doutor um terofrezina ele atende lá no hospital da mulher e em algum outro lugar eu acho que eu vou me informar e vou colocar aqui no box de informações pra vocês e assim ele é super atencioso qualquer dúvida que eu tenho eu mando no whats e ele me responde na hora vou lá qualquer hora ele me atende ele gosta muito de acompanhar você tem que fazer visitas periódicas assim pra vida inteira entendeu pra ele ver se tá tudo bem com a prauda porque as vezes pode estar dando rejeição e você nem sabe entendeu pode estar algum problema e você nem sabe e então é bom sempre ter acompanhamento com o médico bom gente eu acho que é isso eu acho que isso que eu falei deve ser o que a maioria das pessoas querem saber e se vocês tiverem mais alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder pra vocês e eu vou fazer um post no blog com todas as fotos que eu tenho assim tipo de um mês dois, três, quatro cinco até agora pra vocês verem como mudou assim tipo no primeiro mês que ele tava bem durinho e agora já tá mais natural vou colocar as fotos pra vocês lá e a foto do antes também claro né gente porque tem que ter o antes e o depois é a treva mas vou deixar lá no blog e vou deixar o link do post aqui no box de informações também pra vocês verem tá bom então é isso qualquer dúvida a mais pode perguntar à vontade e não se esqueçam de deixar sugestões de vídeos aqui pra mim tá não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de dar um like like, like, like like pra mim por favor e eu tô muito feliz porque o canal está crescendo muito toda vez que eu entro ai eu tenho um novo inscrito eu tenho um novo inscrito já somos mais de 560 inscritos tá gente isso é muito legal vamos chegar a mil inscritos por favor e um beijo até o próximo vídeo e aí Obrigado.